Eu bem sei que admirar, quando às vezes me chamar, de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você era a mais formosa das cabotas do sentão. Minha voz assim queixosa, você era a mais formosa das cabotas do sentão. Certa vez tive o desejo, de provar o léu de um beijo, da boquinha de você. Lá na trilha da baixada, pertinho da entusilhada, debaixo do pé de pé. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, desse pobre coração. Quando passa a encusilhada, ainda visto o pé de pé. Ainda cantam passarinhos, me faz a lembrar sozinho, aquele dia com você. Ainda cantam passarinhos, me faz a lembrar sozinho, aquele dia com você. Eu pensei que é admirar, quando às vezes me chamar, de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você era a mais formosa das cabotas do sentão. Certa vez tive o desejo, de provar o léu de um beijo, da boquinha de você. Lá na trilha da baixada, pertinho da encusilhada, debaixo do pé de pé. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, desse pobre coração. Quando passa a encusilhada, quando passa a encusilhada, ainda visto o pé de pé. Ainda cantam passarinhos, me faz a lembrar sozinho, aquele dia com você. Ainda cantam passarinhos, me faz a lembrar sozinho, aquele dia com você. Ainda cantam passarinhos, me faz a lembrar sozinho, aquele dia com você.